O primeiro erro que a maior parte dos brasileiros comete na hora de evoluir em relação à audição é focar em aprender as palavras no inglês, as estruturas no inglês de forma solta. Como assim de forma solta? Quem nunca viu alguma pessoa estudando inglês e fazendo aquela decoreba de palavras? Aquela decoreba de verbos regulares, irregulares? Aí a pessoa aprende lá o verbo to be, o simple present, o simple past. Só que quando você aprende dessa forma, de forma separada, você acha que é tudo separadinho na hora de falar. Eu vou te dar um exemplo aqui. Esse exemplo aqui é bem comum. O que quer dizer? Eu sou de São Paulo, ó. Eu sou de São Paulo. Se você aprende as estruturas, as palavras de forma solta, na hora de falar, você acha que as pessoas vão falar assim, ó. I am from São Paulo. I am from São Paulo. Por quê? Porque você tá aprendendo as palavras e as estruturas ali de forma solta. I am from São Paulo. Só que você vai perceber... Galera, tem alguém chamando aqui. Mas enfim, eu tô na live aqui, não vai dar pra atender. Então, você tem que entender que quando os nativos estão falando, eles não vão pronunciar as palavras, os verbos de forma solta. Eles não vão fazer isso. Eles vão conectar isso aí. Então, a maior parte das vezes, você vai conhecer a estrutura. Só que talvez você não vai conseguir entender porque o seu ouvido não tá limpo, limpo pra forma que os nativos vão pronunciar. Então, por exemplo, ó. Isso aqui, a mesma frase, eu sou de São Paulo, que no escrito ali seria I am from São Paulo, ficaria como? I am from São Paulo. Olha como fica mais rápido. I am from São Paulo. I am from São Paulo. É a mesma coisa. Eu sou de São Paulo. Só que aqui, o nativo ou a pessoa que tá falando, tá utilizando a fala conectada. Ela tá conectando ali as palavras umas com as outras. Por quê? Porque é a forma deles de falar. É igual no português, quando a gente tá falando português, a gente não fica falando separadamente. Nós vamos juntando ali as palavras de uma forma rápida, igual eu tô falando agora aqui com vocês. E, às vezes, o nativo que tá aprendendo português também tem essa dificuldade, porque ele ainda não entendeu como a gente conecta as palavras. Então, pra você conseguir destravar o seu ouvido, o seu listening, lembra dessa palavra aqui, ó. O seu listening no inglês, você precisa entender quais são essas conexões, tá bom? De acordo com a ordem, a primeira frase vai ser em um contexto casual. Uma conversa, casual conversation, ó. Numa conversa casual que você tá tendo com alguém, tá? A casual conversation. O que que você vai fazer? Olha só. O que que você vai fazer, não? O que que você vai ouvir, geralmente, né? Você tá lá conversando com o nativo ou com alguém, e ela pode, essa pessoa pode te fazer essa pergunta aqui, ó. Já nota aí que é uma pergunta comum. É uma pergunta super comum. Que é a pessoa te perguntar, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Isso aqui, ó, em inglês, seria What are you going to do? What are, ou seja, o que você vai, what are you going to do? Olha só, eu vou até mostrar pra galera aqui do Instagram também, pra vocês conseguirem ver, tá? Ó, olha só, essa frase aqui, ó, what are you going to do? Significa o quê? O que você vai fazer? What are you going to do? Simples. What are you going to do? Só que, quando você chega fora do país, deixa eu só colocar aqui de novo, no tripé, quando você chega fora do Brasil, quando você chega pra falar com o nativo, muitas vezes você não vai ouvir dessa forma aqui, não. Você não vai ouvir, what are you going to do? Você vai ouvir dessa forma, ó, what are you going to do? What are you going to do? What are you going to do? Tá vendo como é totalmente diferente do original? Ó, ao invés de what are you going to do, você vai ouvir, what are you going to do? What are you going to do? E olha só, eu escrevi aqui exatamente a pronúncia que é falada. What are you going to do? What are you going to do? Então, quando você estiver ouvindo um filme, e você ouvir, what are you going to do, repara que essa é simplesmente a forma conectada que um nativo vai usar pra perguntar, o que você vai fazer? Você pode até complementar, por exemplo, no final, what are you going to do tonight? O que você vai fazer hoje à noite? What are you going to do tonight? Então, gente, não é difícil você entender os nativos. Eu tenho até um aluno, que é o Wellington, que o Wellington, antes dele entrar no método EA, ele participava de reuniões em inglês com outras pessoas de fora. E ele tinha muita dificuldade em entender esses nativos, que vinha gente da Austrália, dos Estados Unidos, da Europa, e ele não conseguia pegar ali, ele achava que era por causa do sotaque. E aí ele começou a entender como eram pronunciadas as frases. E ele começou a utilizar uma técnica que a gente tem dentro do método EA, que é a técnica LAR. Que é você ouvir a frase e você repetir em sequência exatamente da mesma forma que você ouviu. Quando ele começou a colocar essa técnica em prática, ele foi evoluindo tanto o listening, a audição dele, quanto o speaking também. Tanto é que hoje o Wellington já participa de reuniões tranquilamente, falando e entendendo as pessoas. Então, ó, quando você ouvir essa frase numa conversa casual, What are you going to do? Isso aí é o inglês do livro. Mas na vida real você vai ouvir, What are you going to do? What are you going to do? Não é difícil, é só você entender o por trás... Eita, quase que eu derrubo a garrafa aqui. O por trás daquela frase, daquela estrutura em si. Eita, quase que eu derrubo a garrafa aqui.